Olá, na nossa dica de produto de hoje, a gente trouxe aqui uma grande variedade de arcos e alguns acessórios para cabelo. E como o arco está em alta, as pessoas estão usando muito nas novelas, em geral, as pessoas gostam de arco. Crianças, principalmente, são apaixonadas por arco, acessórios para cabelo, lacinho. Então, não podia ser diferente. Está na moda, está na selga. Então, aqui você vai encontrar uma grande variedade de arcos. Aqui nós trouxemos alguns e nós temos outros arcos ainda para você conhecer. E o interessante desse arco, você pode usar em qualquer lugar, qualquer horário, que você vai estar bonita, arrumada e a criança também. As crianças geralmente gostam de algum acessório no cabelo, que enfeita, dá um visual legal para a pessoa estar usando no dia a dia. Então, aqui eu trouxe alguns. Alguns arcos já prontos e alguns também que você pode estar confeccionando. Então, aqui nós temos alguns arquinhos. Tem os arquinhos que eles são mais fininhos e alguns eles vêm com um dentinho aqui dentro. Então, as pessoas que têm cabelo muito liso, ele ajuda a segurar, né, o cabelo para ele não ficar escorregando. Esse aqui é um modelo, dele mais estreitinho e ele é tipo um courinho. Aí tem várias cores. Aqui nós temos o arquinho mais largo, ó, também todo revestido. O acabamento, ó, bem interessante, com passamanaria. Esse aqui é o mais largo e esse aqui é o mais estreitinho. Temos também alguns todo preto, olha. Que aqui, se você quiser colocar algum acessório a mais, como um lacinho, por exemplo, você pode estar adaptando também. Aqui nós temos o lacinho separado. Você pode colocar no arquinho também, colar. Aqui nós temos o revestido de tecido. Esse aqui, ele é todo revestido com tecido de lurex, que é um tecido que ele tem brilho. Então, aqui, ó, nós temos ele em dourado, o prata e o preto. E também tem ele mais largo, ó, temos ele mais largo e estreitinho. Também no tecido lurex, que é bem discreto, pode estar usando também à noite. Tem pessoas também que gostam de usar brilho no dia. Aqui nós temos uma grande variedade de estampas, do mais fininho. Temos também os de lacinhos, que as meninas adoram. Olha só que lindo esse aqui, de lacinho. E é um arquinho fininho também de metal, que foi revestido com tecido. Então, aqui você vai encontrar várias cores desse tipo de arquinho com lacinho e também estampados com tecidos. Além das estampas que a gente mostrou aqui, floral, de bolinha, temos também os de oncinha. Então, aqui no de oncinha, tem ele mais fininho, ó, tem o médio. E aqui nós temos o listradinho, que é uma estampa mais larguinha. E também ele é todo encapadinho, bem acabado. E fica bonitinho, fica arrumado. Aqui nós temos os pretinhos, que são também com cetim, ó, todo forradinho. Então, algumas pessoas fazem arco também para vender. Então, ela já... tem pessoas que preferem já comprar o arco encapado, que também facilita na hora de estar confeccionando o arquinho para vender. Ou para usar. Tem pessoas que gostam de usar assim também. Fica muito bonitinho. E nós temos também uma grande variedade de arco, de pérolas. Tem de vários tamanhos. As pérolas têm uns mais fininhos, outros mais larguinhos. Também que fica muito bem arrumadinho. aqui nós temos esse aqui de princesa. Nós temos prata, temos dourado. É um tipo de arquinho que tem vendido muito. E esses aqui são os arquinhos mais simples, que ele já é todo pretinho. Ele é de plástico, que também vem com as garrinhas aqui. Mais simples, né? Esses aqui. E esse aqui é o arco para encapar. Então, as pessoas que fazem artesanato e gostam, né, de fazer algo diferente, que seja de tecido, com fita... Então, geralmente, a gente vende muito esse arco aqui, que é o arco, que ele vem próprio para ser encapado. E aqui na selva você vai encontrar também uma grande variedade de fitas. Tanto que seja de gorburão, de cetim, de organza, que pode estar confeccionando também os arquinhos. E além dos arcos, nós temos as tiaras, que está sempre alto, principalmente para criança. Olha essa tiara aqui, que ela vem com um laçarote grande. E tem um botãozinho de strass. E aqui vem um elásticozinho. Então, as crianças adoram esse tipo. E as mães também, né? Geralmente, as mães, as crianças, quando são bebês ainda, gostam muito de colocar essas tiaras na cabecinha da criança. Tem uma forma de estar protegendo também. Então, essas aqui, a gente tem várias cores também. Tem algumas que vem um laço estampado, tem umas que o laço vem liso. Aqui, algumas são usadas essas florzinhas. Todo o material que é usado para fazer o laço de tiaras, você vai encontrar aqui na selva. Além disso, nós temos o curso de laços e tiaras aqui, que você pode estar aprendendo. Você que gosta de artesanato, né? E gostaria de aprender algo diferente, pode estar fazendo também o curso de laços e tiaras aqui na loja. E aqui, nós temos os lacinhos pequenininhos, que eles são tipo bico de papagaio, que tem várias cores. Então, fica bonitinho, né? Coloca no cabelo. Às vezes, a criança tem pouco cabelo, então, isso aqui segura bem. Então, nós temos várias cores também, esses lacinhos. E todo esse material você vai encontrar aqui na loja, se você quiser aprender, quiser confeccionar. Esse aqui é um lacinho de pérola, que foi trançado. E tem uma argolinha de estraz no meio. Que pode ser usado tanto no cabelo, também uma outra ideia é no sapato. Porque, às vezes, tem alguns sapatos que vem uns laçarotes na frente. E às vezes, as pessoas perdem esse tipo de laço. Então, chega aqui na loja procurando alguma coisa pra substituir o laço do sapato que perdeu, ou um botão que seja, um acessório. Então, aqui você vai encontrar também esse tipo de lacinho que pode ser colocado. Aqui nós temos esse pérola, temos esse aqui preto, ele tem umas pedrinhas. E tem um acessório aqui no meio que pode ser usado também pra colocar em sapato. Esse aqui também é uma outra ideia. E esses aqui são os laços para cabelo. Olha que lindo esse laço, todo de veludo, essa parte aqui de trás. Com detalhe aqui em estraz. E aqui ele vem uma pregadeira. Que ajuda a prender o cabelo. Com uma redinha. Que é uma redinha mais grossa. Tem muitas pessoas que gostam de usar laço com essa redinha. Tem alguns lugares, algumas empresas, que as pessoas usam esse tipo de lacinho aqui. Então, nós temos vários tipos. Olha que lindo esse. Tem esse outro aqui com estraz também, ó. Com veludo. Com bastante brilho. Que fica arrumado também quando você prende o cabelo. Isso aqui já é mais simples. Que vem com a redinha tradicional de tule. E se você perdeu, ou se você gosta, né? Já tem um laço em casa. E gostaria de colocar uma redinha. Você pode estar comprando também só a redinha. Aqui na selva você vai encontrar vários modelos, ó. Essa é de tule. Esse aqui é um tule mais grossinho. Um outro tecido diferente também. Que são todos materiais próprios pra fazer a redinha. E uma rendinha, ó. Que tá bem diferente também. Então, você pode estar adaptando, né? No seu laço. Que você já tem em casa. E se você gostar de aprender algo novo. Nós temos o curso de laços e tiara, como eu falei. Que você pode estar vindo aqui aprender. É algo que nunca sai de moda, né? Que é o arquinho. Essas tiaras pra bebê. Sempre tá em alta. E é uma ótima ideia também pra ter uma renda extra. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho